Saio pelo bairro abaixo procurar uma lua nova Sumo a cortina, deixo a cidade Enxugo velhas lembranças, engulo a poeira randosa mudança E fujo para a ilha Mergulho no céu da água morna, não esqueço das zangas Mas já não encontro o teu colar de miçangas Nem mesmo a baía das minhas mabangas Nem mesmo a baía das minhas mabangas Das macas antigas já não quero saber Mas os putos continuam a vir me cumprir E eu ouço outra vez o batuque de sempre Me chama, meu violão Os olhos cansados, o corpo dormindo, a cabeça não Os olhos cansados, o corpo dormindo, a cabeça não Volto ao cubico e vejo casa blanca na minha prisão Eu que sempre aprendi a dividir o pão sem que gila Com quem não tem nada Come o vazio e bebe a solidão Sonhou em Havana e o café um domingo e marcava lugar E ainda não tinha esta espécie de tristeza Chegou a varanda e a camisa Estava sonhando tudo Desliza o meu sorriso para o gelo Só fumo atravessando o quarto esquecido Neste meu casinho Neste meu casinho Neste meu casinho Desliza o meu casinho Das macas antigas Já não quero saber Mas os putos continuam a vir me cumprir E eu ouço outra vez O batuque de sempre Me chama, meu violão Os olhos cansados, o corpo dormindo, a cabeça não Volto ao cubico e vejo casa blanca na minha prisão Eu que sempre aprendi a dividir o pão sem que gila Com quem não tem nada Come o vazio e bebe a solidão Sonhou em Havana e o café um domingo e marcava lugar E ainda não tinha esta espécie de tristeza Chegou a varanda e a despoca a camisa Estava sonhando tudo Desliza o meu sorriso para o gelo Só fumo atravessando o quarto esquecido Neste meu casinho Neste meu casinho Um, 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 um Um, 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 um Saio pelo bairro abaixo procurar uma lua nova Obrigada Obrigada Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto